Que bola, Enfiada! Pegou mal na bola tentando afastar. Boleio bonito! E olha o gol, olha o gol! Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim, porque o jogo já está no final, Thiago. Senão eles até aumentariam essa vantagem. Aqui você vê todos os detalhes do gol, por todos os ângulos.